Clube Wi-Fi! A informação tá on! Querida Lulinha! Sou eu! O que temos de hoje para o nosso Wi-Fi? Olha gente, cena de cinema. É mesmo? Um assalto aconteceu em uma concessionária de veículos lá em Fortaleza. E simplesmente 12 veículos de alto padrão foram roubados. Meu Deus do céu! Uma perda de mais de um milhão de reais, para vocês terem ideia. Foram necessárias, deixa eu só confirmar. Ah, 20 pessoas entraram e roubaram os carros. Meu Deus do céu! Entraram com tudo na concessionária e limparam o lugar. Gente, loucura, né? É a quadrilha toda, né? É, exatamente. É uma coisinha de doido saber dessa história, da ousadia. Mas, pelo que parece, nas investigações, essa atitude foi idealizada e comandada por um dono da concessionária. Um dos donos. Porque teve uma desavença, né? Com o seu sócio. E aí, ele tentou dar esse golpe. Que loucura! Que isso, rapaz! Mas que sócio é esse, hein? Que loucura, né? Vamos resolver de outra maneira, né? Dessa maneira, não. Vai lá e... Exatamente. Não quis entrar no acordo, então eu vou levar tudo embora. Que é tudo meu. Acabou. Peguei a bolsa, os carros, acabou. Era óbvio que ia dar muito errado isso, né? Com certeza. Porque a polícia começa a ir atrás. Seis carros já foram recuperados até essa segunda-feira, né? Ontem, no caso. Sim. E a investigação continua, assim. Obviamente, a casa vai cair. Oito pessoas já foram presas. E agora é só aguardar, né? Porque um vai começar a entregar o outro. Não vai ter como. Não segura, né? Vamos ver. Pra quem que a casa vai cair? Se é realmente um sócio? Ou se foi outra pessoa? Vamos descobrir. Vamos lá. Tomara que se resolva da melhor maneira possível, né? Encontrando tudo e recuperando tudo que foi roubado. Tem muito mais em clubefm.com.br